olha galera cheguei aqui na casa de zoinho achei zoinho com a moto toda o que foi isso zoinho? foi a porra foi a porra que deu por que que eu chego falando com tu numa boa eu te fiz o que? tu não está vendo dizer que foi a porra do motocross foi o que? motocross como é o nome rapaz? motocross oxe tu está andando fazendo motocross agora? que eu fui pular lá em Juazeiro é doido senhor e ai me bestai um pouco é uma baita desgraça, está cheio de lama mesmo me bestai um pouco a lama a lama está na cintura de um homem era? foi chovendo lá e eu pulei uma rampa com e tu entrou de moto nesse lamacéu? pulei uma rampa com setenta e dez metros com quanto? quase eu morro com quantos metros? setenta e dez olha quebrou tudo ai eu acho quei William isso ai é o homem está virado da peste quebrei tudo olha a situação e agora como é que fica isso ai? a gente dá um talento ai no final de semana vai de novo o William Silva da Bando Sem Pareto disse que vai dar um jeito ai você está tentando reformar que Deus tem de novo e tu vai de novo? já ficou minha ficha feita lá para isso e tu não tem nada não? e foi bem rápido e tu não sortou couro nenhum nas pontas de osso? não ralou? não sortou nenhum couro nas pontas de osso? não ralou nada não? eu estou acostumado eu tenho proteção de roupa de terno de motocoy de dirigir isso de motocoy de dirigir isso? é ai Deus é o que eu vou que eu para a situação que está a moto velho bicho para mim que eu vou disputar o primeiro lugar lá agora ahm Deus é o outro é a disputa não sabe? eu tenho para mim que nem a Honda aceita mais essa moto a primeira poeta já acabou o pneu traseiro? não eu já fui um bando de vejá pô vai marinho pô vai dar pulo que tu só percebe essa moto ai tu é doido a cambaiota da desgraça bicho aqui ó por que tu está apoiando isso bicho? tu está apoiando isso velho tá certo sabia não? não pô sabia não velho? não no caso não é mentira não ai? corre bom corre bom hein? eu tenho setenta anos nessa vida no caso ai é verdade mesmo não é mentira não o que? não é mentira não né? mentira de que? tu está falando ai? o senhor é mais desgraça não é? mentira? ahm ai rapaz desgraça vai rapaz pera ai rapaz só fiz falar tudo que é mentira? o caso está certo mesmo vem aqui rapaz a gente está só conversando rapaz conversando vê o cara doido 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 tu sabe o prejuízo que eu tive nessa pulação de moto dessa semana? tu sabe? para fazer essa porra aqui para final de semana eu tenho que acertar a moto eu tenho que ir aprontar daqui daqui para amanhã eu tenho que aprontar amanhã vai comprar umas peças ele pulou ele pulou e quebrou aqui eita peixe quebrou a velocidade toda aqui quebrou o que? essa velocidade daqui ah o velocímetro? essa velocidade aqui onde está marcando aqui? mil quatrocentos e quarenta e dez aonde? a velocidade aqui quebrou aqui foi? coxinha rapaz olha aqui olha aqui olha aqui o alumê aqui alumê? está de dia pô não vai quebrar o resto da moto não olha aí o William quebrando tua moto eita porra reparei o quilombo estou limpando rapaz o negócio os quilombo os quilombo estou vendo tira a chave da frente duzentos quilombo quatrocentos quilombo vai para mil e quatrocentos quilombo cento e quarenta rapaz que mil e quatrocentos tu é doida olha o William quebrou não bate essa desgraça não vai pô cheguei cheguei duas e meia da manhã bicho depois da live tu foi correr? estou tirando a lama hã? tu foi depois da live ainda correr? depois da live depois da live de ontem? eu não fui na live não pô não foi não? não eu cheguei ontem duas e meia da manhã cansado abatando foi de manhã bicho olha aí só não aquele viu a vergonha velho velho é né e tu foi na moto mesmo? e eu vou de que? eu achei que tua moto ia em uma rebota oê rapaz ô bicho e qual é o que? oxei oh velho pronto agora tu vai fazer o que tu arre teu fio te marrou teu fio te marrou todo e com a moto velho a porcudia ô sempre aí me dá uma mão assim pô na moral na moral bora, bora agitar esse diabo bora, bora, bora vai, bota no galardo vai montando aí, pô pra ver se dá certo só dá prejuízo, viu será que não fica faltando nem? bota lá o bicho tá ligeiro, o bicho tá cosquento tá um bicho o bicho já roubou a caçula o bicho já dizia, caçula calça não feita assim calça aqui, ó aqui sem parede, calça aqui sem parede ó, pra não ficar faltando nenhuma peça, viu não vai comemorar aí, como meu cabelo não soldadinho eu tô ajudando você, tá falando meu cabelo? ó, aqui, também minha sorte é sem parede ó, ó quando quebra, ele que vem consertar esse papo você não pega, não quebrou quando quebra, é sem parede que vem consertar liguei é, é, é cuidado pra não, pra não não ficar faltando nenhuma alguma coisa aí, nenhuma peça aí não, aqui não vai cabrudo não, né tem mais tempo ali, estando junto, porra e o Rui, tu vai também? vou, vou eu vou na garupa tu é doido, não dá pra ir na garupa não eu te mato, porra tu é doido pessoal, vamos fazer uma vaquinha no YouTube que nós dá uma moto zoinho porque ele não tá tendo base de um trem desse não, hein peraí, peraí tá ruim, viu, tá ruim a coisa a coisa é ruim, viu mas eu aceito num dedo e ele tá acabando de quebrar a duas? e ele tá acabando de quebrar a duas? se for, se dá outra pra ele não rodar na motocross ó, porra, o papai ir pra motocross não aceita mais não não, né? não, e é perigoso, uma hora ele morreu, porra é perigoso, uma hora ele bateu não tenta com o santo, são dois, três dias daqui quando liga, tá na ônibus, petrolina mas na ficha, porra, quando eu faço a ficha lá é recompensa, porra, eu tiro dinheiro é? tiro essa noite mesmo eu tirei peraí eu tirei uns setenta real lá, porra quanto? setenta setenta não dá pra comprar de solda pra soldar esses negócios aí por quê? setenta real e aqui que precisa de solda? precisa, tá toda quebrada, porra precisa de solda aqui, rapaz? não não, né? ei! como é solda, rapaz? toma, mulher, vem aqui o que faz cadê? cadê o... não, não, é por aí não amarrado de arame ó bicho amarrado de arame, farpado bicho não, não acredito aí, pronto tava aí óh, setenta real, mais não, mais não mais não óh, nós estávamos fazendo o nosso trabalho direitinho cadê o outro parafuso aqui? não tem aí, setenta real aí, olha aí, obrigado minha sorte é setenta real, porra eu já tenho quebrado essa mota real, ué é, né? e ele te ajuda toda a vida a tu arrumar? eu fui fazer uma trilha ah, escolha agora não brinca, não brinca não para, porra não brinca, não não brinca não não brinca não não brinca não size olha aí sai caixuho mano, não pode sai cã tá legal, mano você vai ópa, agora esse aqui está casuando melhor não tá não contents não, bota não pronto, agora vai ficar turbinado na hora que chegar no motor dá, pô na hora que o motor vem consertando esse negócio aqui vai botar gasolina no motor por aqui, né sim, valeu que bom, ó só botar o bombete o diesel aqui, ó só aperta a roda a óleo, ó ó mais óinho, bicho o que é que não faz para nós fazer uma vaquinha, bicho? olha para isso não, pô não tem base no trem desse não, gente, ó tem o que? tu é doido, tua moto está toda quebrada, pô eu vou vender essa moto também, bicho vai o que? ô, zoinho zoinho, aí aí para tu levar para uma feira para tu vender tem que passar vasilina que o povo vai mandar socar no rabo aí já está está no ponto é só doido o teu, filha da p*** é, a brosa velha de zoinho pega uma borracha aí, para amarrar aqui ferramenta que não tem é ele, mano o cara me deu setenta minutos a moto ainda é o meu, pega aí, pega aí, pô vixe, p*** confusão não vai segurar não, p*** espera aí, p*** diga hein, Zoi será que dá jeito aí, Zoi? eu estou preocupado, p*** mesmo não, sem paria deixa serinho, p*** deixa não é sem paria é acostumado, p*** eu quebrei e arrumar sem paria aí, bró não não eu já quebrei um bom, deixa ser sem paria venha e conserto também, p*** pega, pega a chave aí a minha sorte, me deixa sem paria aqui, ó não, mas eu só estou achando ruim só esse fundo aí que ele está balançando demais o que é que tem? não, cheguei lá aqui não tem nada não, p*** isso aí é normal, p*** acho que tu pede o papel dela para eu ver deve ser de moto que pula isso aí é normal não tem nada a ver não normal, normal moto que pula moto que pula, Zoi e de hoje eu vou de hoje eu vou para lá de Juazeiro o que é um uma base de mil setecentos e trinta e dez quilômetros para lá ainda é? nessa moto mas tu vai levar shampoo? não, shampoo não que não aguenta vir um quebra-mola Deus é nós Deus é nós eu vou levar shampoo aqui eu sozinho Deus fecha aí, eu não vou não na estrada aí é quatrocento seguro é a costa em paria eu já perdi a chave, bicho ô bicho, cai, chegou balançando aqui balançando tudo ô Wesley por favor bicho fica de boa não, eu estou de boa pô olha os material, tudo é sem paria que ele traz para consertar todos esses material é dele aí é só eu ligar liguei aqui quando eu cheguei duas e meia da manhã quando foi quatro e meia da manhã já estava aqui a mulher disse quem diabo é a buzina e aí agora quando eu ia na janela sem paria uma hora dessa sem paria uma hora dessa sem paria e uma hora dessa a gente é a moto mas também eu sorte ó paga certinho né olha o dinheiro que cai ó cai né e aqui ó e aqui ó é William? não estou vendo isso não não até agora não é quando eu acabei de consertar pô oh então está faltando um bocado de coisa aqui ainda oh shampoo mãe vê lá se tem um dedo lá pega quinhentos reais para dar sem paria aqui vem cá rapaz deixa eu terminar a moto quinhentos reais não estou vendo nem valer essa moto hã? quinhentos reais nem essa moto não vale não é do lugar? 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 ontem quando eu acabei de tirar o primeiro lugar o cara disse quanto é essa moto Zaninho? eu pedi dezessete mil o que pai? já está mentindo você falou que ia voltar para disputar o primeiro lugar semana que vem olha tá vendo? disse que não mente que tem raiva de mentiroso o que? e agora já está descontradizendo a coisa aí de que? não sei não você disse que ficou dois em segundo lugar para disputar o primeiro semana que vem agora já está no primeiro mas já teve dois motocross já vai fazer outra ficha rapaz já vai fazer outra ficha rapaz já vai fazer outra ficha